Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando, sempre com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz para o seu coração. Muita luz e paz para a sua vida nessa linda terça-feira. Olha que delícia! Faltou uma semana para o nosso primeiro evento social. Estou tão feliz! Social, gente! Vai ser presencial em Belo Horizonte para quem puder vir. A gente vai ajudar algumas instituições de caridade. Todas as informações na inscrição e para quem for participar ao vivo. Vai ser muito lindo! Nós vamos falar das cinco linguagens do amor, tá bom? Se você quiser vir, participa. Vai ser oito da noite, em BH, na semana que vem. Gente, hoje eu queria conversar com você a respeito de investimentos. Você vai falar assim, o que é isso, Ricardo? Mas esse é um áudio sobre espiritualidade? Calma! Não é sobre a parte financeira. Eu não falei que era da parte financeira. Eu falei investimentos. Você já parou para pensar que todos nós somos investidores da nossa alma, mas, às vezes, nós nos comportamos como se não fôssemos. Se você colhe hoje o que você plantou ontem, você é um investidor hoje frustrado ou bem sucedido, colhendo a consequência do que você tem plantado nas últimas existências, inclusive aqui ou não. Se eu vou colher amanhã o fruto daquilo que estou semeando hoje, semelhante a um agricultor, não é, pessoal? Que escolhe as sementes, o terreno, que escolhe todo o ambiente propício para cuidar da terra, a fim de que tenha uma boa colheita amanhã, e isso existencialmente acontece com a gente. Eu posso dizer, se eu não há medo de errar, que tanto você quanto eu somos investidores da alma, das nossas almas, não é? E, de certa forma, investimos também nos relacionamentos saudáveis, não é, que nós construímos ao nosso redor. Gente, essa visão é tão importante, mas ela é tão importante. Vamos pegar um exemplo simples. Quando você entende que a vida é eterna, aquele imediatismo de que o relacionamento difícil tem que ser resolvido agora, na hora que a gente quer, ele vai diminuindo muito, sabe? Esse peso que acaba surgindo no nosso coração. Então, às vezes, você tem um parente difícil, uma pessoa que você ama e que não está pertinho de você. Mas você sabe que, se você amar, você vai investir. Você vai investir seu tempo, você vai investir seu perdão, está entendendo? Você vai investir seu carinho. Você não vai ter um retorno agora de imediato, como os melhores investimentos nunca têm. Eles trazem retorno no médio e longo prazo. E, se você souber como potencializar isso, na hora que esse retorno vier, vai ser tão grande, gente. Porque essa pessoa, quando ela despertar, talvez seja daqui a seis meses, um ano, dez anos, vinte ou seja em outra existência, não importa. Mas, na hora que essa pessoa despertar, ela vai olhar para trás e ver que você a amou esse tempo todo, quando ninguém mais conseguiu dar conta. Presta atenção! Que você vibrava por ela, que você rezava pela alma dela, mesmo quando ela te fez mal. Você tem noção do nível de gratidão que esse Espírito vai ter por você? Então, meus amigos, quando Jesus nos ensinou a amar, Ele nos ensinou o maior investimento de todos. É investimento no amor. O amor por nós mesmos, o amor a Deus através das outras pessoas e dos animais, o amor em aprender a amar a vida, em cuidar da vida. Então, nossa pílula inspiradora do bem de hoje quer te convidar a se tornar um investidor consciente, olha que legal, hein, do seu próprio destino. Saia da posição de vítima, sabe, do conforto, de reclamar do que você não tem hoje. E começa a se questionar, o que eu posso fazer para mudar? Na pílula noturna ontem, eu respondi uma pergunta muito interessante de uma pessoa que, infelizmente, cometeu graves erros no casamento, através do alcoolismo, perdeu, pelo que eu entendi, o casamento, mas entendeu que errou e está lá disposto a mudar completamente o comportamento. Eu acho essa postura incrível. Não estava tendo a postura de investidor e passou a ter. Não, eu vou resgatar meu casamento, vou me libertar do alcoolismo, eu vou ser alguém que eu não fui até hoje. Então, gente, presta atenção. Se somos endividados da alma, podemos ser investidores também do nosso espírito, se a gente aprender a mudar o conceito. Quem me acompanha mais anos sabe, eu trabalho com investimento, sou coach financeiro, sou investidor, ajuda as pessoas a cuidarem das suas vidas financeiras, da minha vida profissional. Então, eu vejo isso todos os dias, todos os dias. Aqueles que saem da posição de vítima do eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei como, para a posição de quero aprender. Onde é que eu estou errando? Que crenças eu tenho erradas? Como que eu posso aprender a gerar minha renda extra? Como que eu posso render a ser um ser humano melhor? Como que eu posso aprender a sair da posição de conflito, sei lá, com dinheiro, espiritualidade e ser uma pessoa mais próspera? Essas pessoas, elas crescem. Gente, é a mesma coisa na questão existencial. Tem muita gente acomodada, querendo que ajudar a guarda resolva o problema, que espírito guia resolva os seus problemas. Quando o próprio Deus falou, toma que é teu, através do seu livre-arbítrio. Então, cuidado. Quanto antes você sair da posição da zona de conforto que se encontra, assumir a responsabilidade como investidor da sua existência, do seu futuro e dos relacionamentos maravilhosos que você pode construir, mais rapidamente você vai fazer os juros compostos do amor e do tempo, trabalharem a seu favor. E olha, gente, isso muda totalmente a vida da gente, tá bom? Um beijo carinhoso no seu coração, com muita luz e paz. Só lembrando, gente, se você é nosso aluno, já que eu estou aqui em curso aqui, sábado agora nós vamos ter nosso retiro online de meditação, tá? Só lembrando que se você é nosso aluno, lembra de olhar seu e-mail. Nossa equipe está te mandando os logins, todo direitinho, para você participar desse sábado, vai ser incrível. Nós vamos ter um dia inteiro para trabalhar relações humanas e a meditação, tá? Um presente especial para você que nos ajuda a ajudar as instituições de caridade. No mais, gente, fiquem com Deus, muita luz e paz e, você já sabe, até breve, até muito, meus amigos, muito breve. Música